Pois é, agora a gente vai falar de uma tentativa de latrocínio que aconteceu pela manhã aqui em Rio Verde. Para falar um pouquinho mais sobre isso, estou aqui com a equipe do CPI, mais especificamente com o Sargento Gilmar. Sargento Gilmar, me explica como que aconteceu a socorrência. Por volta das 11 horas da manhã, a equipe foi acionada via Copom, onde, segundo informações, houve uma tentativa de roubo ali na Presidente Vargas e a pessoa estava saindo do trabalho, quando dois indivíduos, sendo um casal, aproximou dela, tentou puxar a bolsa, ela tentou segurar a bolsa, houve um princípio de luta corporal e, nesse motivo aí, a mulher conduzida aqui, de posse de um canivete, desferiu-se um golpe de faca de canivete no braço dela e esse golpe ia lesionar ela no antebraço. A equipe deslocou para o local e no local lá ficamos sabendo que os indivíduos já não estavam mais no local, mas que um popular estava seguindo ele. Foi passada as informações e, diante o exposto, mediante o patrulhamento especializado, conseguimos abordar os conduzidos, sendo que um estava na baixada da Coronel Vaiano, próximo já ao Canaã. A equipe visualizou e ele conseguiu abordar e saiu em patrulhamento. E aí, a moça, nós conduzimos a abordar ali, próximo a uma clínica de, uma famosa clínica aqui, chamada Clínica do Mará, ela estava abaixo de um veículo, estava escondida embaixo de um veículo lá e, quando viu a equipe lá, a mesma jogou o canivete também no mato, onde a equipe visualizou tudo e conseguiu abordar e conduzir. Um trabalho rápido feito aqui pela equipe do CPE é que vocês conseguiram, então, efetuar a prisão desses dois suspeitos, os dois autores desse crime. Crime suspeitos que já tem várias passagens pela polícia, né? Sim, o conduzido tem cerca de oito passagens, já foi preso cinco vezes por diversos crimes, um 5-7, um 5-5, um 5-7, estabelecimento comercial, receptação. E a conduzida, ela tem seis passagens. Todos eles são oriundos da cidade de Goiânia e, segundo eles, são moradores de rua aqui e usuários de drogas, de crack. Qual é o estado de saúde da vítima que foi atingida, então, por esse canivete? A vítima, nós deslocamos até o hospital onde ela estava recebendo os cuidados médicos. Ela teve o antebraço com a perfuração, um corte profundo, segundo o médico lá, começou até a atingir o osso e recebeu a medicação e se encontrou na delegacia para os procedimentos. Ela veio aqui na delegacia, prestou esse boletim de ocorrência. Agora, os dois autores devem responder por latrocínio? Vamos conversar com o delegado aí, ele vai dar um entendimento. Ou vai ser o roubo seguido por lesão corporal ou pelo latrocínio, né? Que é o roubo tentativo, tentado, porque ele tentou fazer o roubo e desferiu um golpe, porém o golpe pegou no braço por defesa dela, né? Aí vamos ver o que o delegado vai entender aí e vai fazer o procedimento. Esse é o trabalho do CPS, o CPS na rua, dando essa resposta mais rápida e trazendo segurança para a população, né? Sim, a CPS está sempre à disposição aí, conforme o comando do 8º CRPM, do comando da nossa companhia. A CPS está sempre nas ruas aí, diuturnamente, em abordagens, atendendo a ocorrência e com o apoio da população aí, nós conseguimos aí êxito na prisão desses dois aí, sendo que os dois já tinham se separados. Mas foi no patrulhamento e conforme as informações repassadas, principalmente as características dos autores. A CPS está sempre no patrulhamento e com o apoio da população.